Licença, Pro. Bom dia. Tudo bem, Rose? Tá boa? Não, tô só dando uma volta nas salas. Como é que tá, Pro, aqui? Tá tudo certo? E seu Gabriel? Tá se comportando? Ah, é porque eu tava com a mãe dele ontem. É, um doce, Pro, um doce, Rose, de pessoa. E falou que é só chamar, viu? Não tenho problema nenhum em receber pai na minha sala. Amo, gente. Amo receber pai de aluno. Pra eu poder falar como é. Porque em casa, todo mundo é santo, Pro. Santo, santo. Aí chegou aqui e dá defeito. Né, Gabriel? Não entendi a graça. Então tá bom, Pro. De resto tá tudo certo? Tá bom, viu? Tô de olho, pessoal, ali na câmera, tá? Qualquer defeito, Pro, pode chamar, tá? Tô dando uma volta, tô sempre aqui pelo corredor. De olho aqui, tá? Obrigado, Pro. Bom dia, viu? Beijo. Tchau, tchau. Depois passa na minha sala, tá? Tchau. Ô, 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 ô! Que isso? Parou de correr no pátio? Não pode correr. Machuca, cai, bate a cabeça, bate a glote. Quem que é responsável? Não pode, vai andando na sala. Caramba. Juliana, Bia, morra, vai indo pra sala. Bateu o sinal, não tá ouvindo, pessoal? Não, não vai chegar a rapinha. Vamos, vamos, levando o tempo. Vamos, pessoal, vamos. Pra sala, pessoal! Eita, não tá ouvindo o sinal. Oh, meu Deus. Vamos, ambulância, ambulância. Vem, traz a marca, traz a marca. Maria Cecília Paixão da Rocha de Almeida Lima. Só uma picadinha. Tranquila. A gente vai aplicar uma bezetacilna. Não, não tem remédio, não. Não tem, é agulha mesmo. Vira aí a bundinha. Vamos lá. O que que é? Veneno. Não, eu não dou o diagnóstico, é que eu não sou o mé. O médico. Menina, você acredita que a doutora Cláudia pediu pra eu separar os materiais cirúrgicos dela? Tô por aqui já com aquela doutora, tá? Deixa eu ir lá, que eu tô de plantão, tá? É o cigarro, né? Abre a boca, dona Maria. Deixa eu ver. Ju, você pegou os exames do 42? Ai, vou ver com a sua. Pera aí. Oi? Ai, senhora, acabou o meu plantão. É, é, vai morrer. Já na América Latina, pessoal... Não foi, menina, lá no boqueirão. Dá pra parar com a conversinha aí atrás? Oxe, filho, tô quieto. Ah, eu tô maluco, então. Olha, nem tirou o material. Aí, menina, o que que eu falei? Ah, não. Vamos, sai da sala. Oxe, por quê? Toda aula você atrapalha. Já te mudei de lugar e mesmo assim conversando? Oxe, filho, só sei o que eu tô conversando. A Raiz tá jogando ali falando um monte e você não fala nada. Não, eu não quero saber. Vamos. Vai ser assim? Beleza. Beleza, viu? Caramba, meu. Tudo é as quadras, bem. Eu não vou lá passar pra lá. É aqui embaixo inteiro. Ô, senhora, posso usar o banheiro? Rápido. Obrigado. Tá sabendo a fofoca da Natasha? Desculpa, senhor, desculpa. Não. Não, não, não. Oi, tia. O que que tem hoje? Oi, filho. Hoje é risoto. Ai, tia, risoto. Tá bom, obrigado, viu? Vou lá. Ai. Senhor, eu posso beber água? Vai devagar que eu tenho medo, tá? Moça, eu tenho que te falar, eu tenho gás. Gastura. Você é formada? Aonde? Na Natasha? Não. Me dá. Não. Você não vai saber fazer. Peraí, peraí, peraí. Rapidinho. Calma. Vai. Agora vai. Agora pode ir, pode ir. Peraí. Calma aí. Eu vou olhar pra lá, tá? Aí você... Aí você... Coisa. Ai, quantos tubos. Acho que encheu um galão. Mano, eu tô seco. Não, juro, eu tô seco. Ai. Ai. Você aprendeu isso na Natasha? Oxe, a cor é normal? Não era pra ser mais vermelho? Lembra quando você perguntou se eu desmaiava? Eu menti, tá? Oi, tia. Tá bem? Tá bem. O que que é hoje? Risoto de quê? De frango? Ai, tia, eu gosto quando você faz. É mó bom. Não, eu tô de aula vaga. Não tem aula nessa escola, tia. A Márcia faz nada. Ontem teve aula vaga. Antes de ontem também teve duas aulas vagas. E a Márcia nem libera, mano. Mó raiva. Mas enfim. O que que é isso aí? Tia, suco? Vai ter suco hoje? Ai, deixa eu tomar um pouquinho? Não, não vou falar não pra ninguém não. Obrigada, tia. Ai, tia, eu tô cansada, hein? É, eu tava passeando, eu não tinha dado pra fazer. Quer que eu te ajudo? Não, tia, eu vou te ajudar a cozinhar. Não, tia, eu tenho problema não. Eu vou te ajudar também. Ai, que não pode. A Márcia nem vai saber. Você quer ajuda, tia? Eu posso picar o bacon, eu posso cortar alguma coisa. Não, que chama a Márcia, tia? Não, vai, me dá uma panela aqui, que eu vou fazer. Você pagou o passeio como? No Pix? Não, parcelei. Every night... The Bluetooth device is ready to pal. O sinal não pega aqui embaixo. É claro. Você é vivo? Tá pegando? Ah, agora todo mundo vira crente. Ah, deu ruim aí vir falar com Deus. Tu dá o dízimo? Ah, cara, eu tinha comprado ingresso pro show da Taylor Swift. Eu bati nos cambista à toa. Te vim a lascar a mão da sua cara. Solta meu cabelo, solta meu cabelo. Pera aí, não tem nada essa janela, uma escuridão. Fala na série aí. Tá se cagando? Pera aí. Olha o carro do ovo passando aqui na sua rua. Aproveite a promoção. Meu Deus, tava... Oi, tia, tudo bem? Desculpa, tava limpando. Ai, tia, desculpa. Não, eu limpo, não, eu limpo aqui. Foi mal, eu tava vindo da quadra. As puxas de terra. Foi mal, tia, desculpa, sério. Não, tá vindo da quadra. E aí, tia, como é que tá as coisas? Ah, não, ai, aquele professor me estressa, nem fiquei lá, não. Tá sabendo que teve uma treta da Márcia com a professora de português? Do quê? Para de ser boboqueira. Tio, tio, não, não tô sabendo de nada. Sei que tá falando. Foi por quê? Então, porque ela ia fazer a aula. Exatamente, tia. Eu também achei super nada a ver da Márcia. Mas, enfim. Ah, então aqui, foi mal que você deixasse a tia. Aí, tipo, deu uma bafafá lá na sala, né? Aí eu falei, vou perguntar depois pra tia, né? Porque ela deve saber que a gente é amigo, né, tia? Você me contou todas as coisas, a gente conta as coisas da escola, né? Então. De onde? Da sala dos professores. Eu não vou falar pra ninguém, tia, não fala. Tá, ó, acho que a Márcia tá vindo ali. Eu vou lá e depois você me fala, tá? Tchau, tia, tchau. Intensa, pessoal. Pessoal, oi. Quem que é a professora aqui? Tô sozinho? Ai, pessoal, tem como vocês falam um pouquinho mais baixinho? Não tô conseguindo dar aula lá no Itavo A. É, tá atrapalhando. Viu? Qual é o seu nome? Fala um pouquinho mais baixo, por favor. Tá atrapalhando, dá pra ouvir do corredor. Quem que é? A aula agora. É? Vou ter calizete pra trazer alguém aqui. Viu? Quem é representante? Você? Pega um uno lá embaixo, um jogo, um... Vocês falam mais baixinho, gente, por favor. É que eu vou aplicar a prova, tá realmente difícil. Vocês me ajudam? Obrigado, viu, gente? Brigadão, viu? Obrigado. E, tipo, eu ainda fui lá pedir desculpa, sabe? Ah, pronto. Desculpa pelo quê se você não fez nada? Não, tipo, eu sei. É que eu não queria deixar esse clima pesado. Por isso que eu fui lá falar com ela, entendeu? Ai, agora só porque ela é mulher, ela acha que ela é a bunda... Ai, não colhe mal. A Bíblia, você não tem nada a ver com os dramas dela. Aí você assurtou, esse é o problema dela. Não tem nada a ver com você. É, né? Verdade. Qualquer coisa, se ela continuar te irritando, a gente vai ali no cantinho, bem sonsa. Pega um tijolo e, tu, na cabeça dela. A Rave vai esconder o corpo aonde? Eu lá vou saber? Nós enterra ali no quintal e foge, vai embora do país. Ai, amado, você ia me largar por aí. Coitado, meu filho! A gente é, tipo, irmão agora. Tipo, jura? Eu não consigo mais viver sem você. Agora ia até morrer, a gente é amigo até a morte. Ah, até você me irritar, eu dar uma tijolada em você também. Não, não precisa mais que um tijolo pra eu parar de gostar de você. Eu acho que a gente se apaixona pelos nossos amigos. Tem pessoas na vida que a gente te barra, tem pessoas na vida que a gente te curta. Foi. Definitivamente foi um encontro. Tudo bem? Pode sair no que agora eu tô assumindo aqui. Eu sou o Threads. Threads? Threads. 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 Ah, que Threads. Threads. Ah, 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 ah. Anda, filho, vamos embora. Já tá fazendo hora extra, já. Oxi, filho, fala baixo. Meu, você não me conhece, mas tá falando sim comigo. Meu, você não conhece, meu bonde. Eu vou chamar eles aqui, você vai lá tomar um pau. Quem? O Insta e o Face. Perguntou. Anda, mano, vamos embora. Fica aqui enchendo o saco. Você tá gritando por quê? Porque eu não gosto de grosseiro. Não quero saber, já deu. Filho, agora eu vou chamar. Não vou chamar de maluco, não. Logo você... Gente, e eu? Não vou chamar de maluco, não vou chamar de maluco, não vou chamar de maluco. Não vou chamar de maluco, 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 não vou chamar de maluco.